O sol, vê se não esquece, ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se não enriquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja bem, o seu filho é o meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não esquece, ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se não esquece, a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja bem, o seu filho é o meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, o seu filho é o meu amigo, meu amigo Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o seu filho é o meu amigo, meu amigo Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Minha alma, não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Venha nessa minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai